Sentimental Eu fico quando pouso na mesa de um bar Eu sou um lobo cansado, carente de cerveja E velhos amigos Na costura da minha vida, mais um ponto No arremate do sorriso, mais um nó Aqui pra nós, cantar não tá pra peixe Tem coisa transformando a água em pó E apesar de estar no bar caçando amores Eu nego tudo e invento explicações Amigo velho, amar não me compete Eu quero é destilar as emoções Sentimental Eu fico quando pouso na mesa de um bar Eu sou um lobo cansado, carente de cerveja E velhos amigos E os projetos todos tolos combinados Perecerão nas margens do amanhã Uma tontura solta na cabeça Uma tontura solta na cabeça Eu vou ferir a vista na manhã E olharei pra quem vai pro trabalho Com os olhos feitos olhos de uma rã E olharei pra quem vai pro trabalho E olharei pra quem vai pro trabalho E olharei pra quem vai pro trabalho E olharei pra quem vai pro trabalho